o Oi de abrigo nari chegando para mais um vídeo aí e rapaziada boa noite bom dia boa tarde boa madrugada como vocês podem perceber também essa essa maravilha aqui ó essa coisa maravilhinha que porra da cabeça ai meu amigo é esse menino tira essa porra ai não ouvi nada rapaz não dá para escutar nada isso dai que porra calma 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 olha isso ai cara tira isso dai não tira isso dai tira dai rapaz vamos contar com isso 1, 2 é bruxaria é bruxaria é bruxaria agora ficou bom agora ficou bom é bruxaria ok como vocês podem ver agora eu tenho o suporte de microfone mãos livres mãos livres mãos livres mãos livres para fazer o que eu quiser vou fazer ó o que eu quiser que maravilha bom demais eu comprei esse suporte por quê porque na última live como vocês podem ter visto quem acompanhou a minha live viu que foi uma tragédia foi um completo de um desastre um desastre ergonômico estrutural enorme porque eu tentava colocar eu tentava colocar o microfone por dentro da camisa achava um jeito de segurar ele não conseguia achar um o microfone de uma maneira confortável o microfone de uma maneira confortável e o que que eu fiz comprei esse suporte comprei esse suporte sim para poder estar usando o microfone mão livre podendo jogar tranquilamente foi um desastre foi um desastre do ponto de vista de o microfone ficou ruim para segurar ficou horrível a câmera webcam não parava de falhar ficava travando toda hora pelo amor de deus fica aí gopro não faz nada além de transmitir a imagem não trava não explica minha vida é não tinha um chatzinho na tela e tal eu fiquei tranquilo eu tava usando a gopro como como webcam então o que acontecia era que eu acho que por ela ser muito né vamos dizer assim hd pra caramba ou full hd pra caramba ou 4k pra caramba tem muitos dados para correr para a transmissão eu acho que acabava acabava dando uma instabilidade na imagem acabava acontecendo isso aí da webcam ficar travando na hora da transmissão e aí eu comprei uma webcamzinha mais baratinha e talvez com ela né baratinha que eu falo assim ela é mais simples que a gopro obviamente é uma câmera uma webcamzinha que você compra aí por uns 50 reais 70 reais eu acho que agora com essa webcam inferior com essa webcam inferior é capaz de não termos mais problema de transmissão falar do capacete eu sei que vocês viram eu sei eu não vi que eu tava com capacete ou será que eu vi é boa seguinte esse capacetezinho aqui esse capacetezinho mas cadê a moto cadê a moto cadê o carro cadê a moto não tem moto não tem um carro mas tem uma bicicleta eu tenho um brotinho eu vou usar capacete com ela mentira com esse capacete que eu vou fazer com ele eu vou utilizá-lo nas nos vídeos de corrida nos vídeos de eu pilotando e tal pilotando ali ó naquele naquele naquela coisa que vocês estão vendo ali no canto aquele G920 inclusive fiz um vídeo dele há um tempo atrás acho que foi ele que me motivou a fazer um canal de novo depois de tanto tempo fiz o vídeo em 2020 se eu não me engano vou tentar fazer o upload dele de novo aliás vou tentar fazer o upload dele aqui pro canal porque eu não fiz não up ele pra internet não up ele pra youtube essas coisas eu vou tá tentando achar ele e tentando dar o upload dele aqui de novo de novo não tentando dar o upload dele aqui no canal porque que eu peguei o capacete porque ele dá mais imersão a pessoa vai ver o capacete ali na thumbnail por exemplo ou de repente eu correndo ali e vai falar eita porra que porra é essa entendeu não vai lá e clica entendeu pra saber o que que é vai ser eu pilotando o carrinho que tiver jogando ali no G920 ali no volante que fica mais imersivo fica mais legal assim como os vídeos que eu fiz aí de shorts aqui no youtube eu fiz os dois shorts aí dois vídeos curtos ali na aba dos dos YouTube shorts e fiz um teste fiz só um teste é um teste não passa de um teste pra ver como é que ficava e ficou bem legal eu gostei do resultado e vou manter isso aí até pra vídeos de outras perspectivas dentro do carro se eu conseguir editar isso daí eu tenho um fundo verde eu tenho um fundo verde que eu vou tentar tá utilizando cada vez mais também no canal e eu acho que é só isso pra atualizar porque o vídeo não vai ser longo eu não queria que o vídeo fosse tão longo porque dá muito trabalho pra editar e eu não tô tendo tempo isso cai de novo na questão das lives eu não tenho muito tempo pra fazer live e uma live pra ficar boa ela tem que ser mais longa ela tem que ser mais durável e tudo mais e eu eu não tenho tido tempo pra fazer live longa eu ainda não defini quando é que vai ser a próxima live mas vai ser essa semana vocês acompanham a rede social instagram facebook e a twitch também a própria twitch acho que eu vou pra vocês poderem saber quando eu estiver no ar que eu vou tá passando o horário da live nessa semana vou fazer acho que uma vez por semana uma live assim eu peço desculpas por ter ficado a luz de um tempinho porque não dá pra fazer assim não que não dê mas por exemplo eu chego 6 ou depois das 6 horas da noite não sobra muito tempo pra poder fazer edição e porque assim eu tenho que pensar no que eu cheguei depois das 6 da noite as 10 da noite 11 horas eu quero tá dormindo se eu quero tá dormindo nesse horário não vai chorar muito tempo a edição então eu acabava estendendo esses horários ficava até umas 3 da manhã até umas 4 da manhã editando o vídeo e foi o último aí que eu lancei que era o do Miranha e assim é osso cara não é fácil não mas com a ajuda de vocês eu consigo eu consigo fazer esse canal crescer vocês podem tá ajudando de que maneira curtindo se inscrevendo no canal ativando o sininho que isso aí é praxe né compartilhar vocês compartilham se vocês quiserem se vocês acharem que vale a pena compartilhar mas a curtida é importante porque porque ela vai me trazer para a página de recomendados do YouTube ela vai me trazer para outras pessoas verem e poderem se interessar pelo conteúdo do canal e acabar entrando na comunidade do Catiola BR por isso que eu sempre peço para vocês nos vídeos para dar o like para curtir e etc porque ajuda bastante o canal não é brincadeira o quão isso ajuda os canais a crescerem então eu peço só isso para vocês agora no finalzinho aqui desse vídeo que vocês deixem o seu curtir deixa o comentário fala o que vocês querem ver fala o que vocês não gostaram nos últimos vídeos para eu também saber o que eu devo melhorar e também aí fiquem atentos as redes sociais para poder estar acompanhando live conteúdo tudo tudo eu vou estar lá comunicando pelo Catiola BR beleza? não se esquece de deixar aquele like se inscrever e é isso aí eu espero que vocês fiquem bem se cuidem e até o próximo vídeo bye bye e aí